Com Aizen passando uma rasteira inacreditável em Shinji, em Urahara, muitos Shinigamis foram expulsos da Soros Society ao caírem em seus experimentos com rolos. Por outro lado, isso era apenas o começo do plano do vilão. As consequências dos seus experimentos gerariam alguém extremamente importante para o mangá. Kurosaki Ichigo! Kurosaki Ichigo! E agora nós vamos comentar como seus experimentos levaram até a criação de Kurosaki Ichigo. E se você está curioso sobre o que a gente vai discutir aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a combater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante para a gente falar de Brit por aqui. Ainda! Em algum momento, durante a sua capitania, Aizen Gin e Tosen visitaram secretamente Baragã, antigo rei do Reco Mundo e senhor de las noches. Ele e Baragã se envolveram em uma conversa leve, com Aizen pedindo a Baragã para olhar para sua Zanpakutou. Quando Aizen perguntou a Baragã se ele estava feliz em sua posição e se ele não se juntaria a ele em um novo mundo, onde poderia receber mais poder, Baragã então descartou essa noção e afirmou que não havia poder maior que o dele. Liberando então sua Shinkai, Aizen mostrou a Baragã a dizimação do seu exército, subjulgando-o por sua vez. Isso criou uma grande inimizade entre Aizen e o rei do Reco Mundo, o antigo rei do Reco Mundo, que prometeram buscar a destruição ali do capitão por toda a eternidade. Então, mais um tempo depois, a gente pôde ver ali o Aizen, o Gin e o Tosen ainda trabalhando em seus experimentos na holoficação. Como nós vimos no vídeo passado, o esquadrão 9 mandado ali pelo Yamamoto, pelo capitão Yamamoto, em busca de evidências, foi completamente transformado na holoficação. Então, eles ainda estavam estudando mais sobre esse processo. Basicamente, eles ficaram tentando localizar o grupo de Shinji durante todo esse tempo e o Aizen disse aos seus aliados para permanecerem pacientes. E assegurou-lhes que tudo seria conforme ele havia planejado, né? É, basicamente, quando um vilão tem um roteiro debaixo do braço, mesmo quando as coisas saem fora do percurso, ainda está sobre o seu controle. Logo depois disso, o Aizen e seus dois companheiros assistiram a luta entre Isshin e uma das suas criações holo, basicamente em um monitor, com o Aizen se perguntando por que Isshin estava presente na cidade de Nakuri. Foi quando o Tosen afirmou que Isshin não havia informado a sua ida para aquela cidade e, basicamente, tanto ele e o Gin estavam cientes disso. Gin diz que poderia causar imensos problemas se o Isshin continuasse lutando daquela forma. E o Aizen, intrigado com essa interessante reviravolta, referiu-se à chegada de Isshin como uma colheita inesperada. E assim, perguntou se era possível para eles assistirem à batalha a uma distância mais próxima. Porque tinha algo naquela forma, naquela batalha, em que o capitão queria observá-lo. Mais tarde, quando ele chega ali ao local da batalha com Gin e Tozen, os três estão vestidos ali de uma capa de reiatsu criado pelo próprio Urahara. Aizen, então, por trás do Isshin, acaba cortando o pai do Ichigo, comentando sobre a qualidade do manto de Urahara e como simplesmente usar um kidou para ele deixa o usuário se misturar com o ar, impedindo com que qualquer oponente lhe detecte. Ele acaba acertando o pai do Ichigo sem com que ele percebesse que havia sido atacado pelo Aizen. Aizen se preparou para sair afirmando que Isshin não seria capaz de usar a sua Bankai em seu estado atual. E que seu experimento Holland fosse realmente um fracasso, sendo derrotado pelo uma Shinkai, então nem valeria a pena investir mais nesse caminho. Eles deveriam prosseguir nessa situação porque acabou realmente sendo mostrado que não era um experimento tão eficaz. Depois que Tozen expressou seu desejo de chamar a amostra de branco, porque este foi seu primeiro experimento baseado na alma de um Shinigami, Aizen disse que era inônico chamar o rolo de branco, por causa da sua brancura interna, enquanto seu exterior estava completamente envolto em uma escuridão. Já que esse rolo é completamente ali escuro. Depois de observar a luta por um tempo, Aizen e seus companheiros notaram o envolvimento de uma Quincy na luta, o que surpreendeu os três. Quando Tozen decidiu eliminá-la, Aizen o impediu de matá-la e declarou ansiosamente que eles deveriam ver o que iria acontecer a seguir. Mesmo quando Masaaki, que é ali a Quincy que apareceu, ficou gravemente afetada pelo rolo. Masaaki, pra quem não sabe, é a mãe do Itigo. E é nesse exato momento que tanto o Shin, pai do Itigo, e também a Masaaki, mãe do Itigo, se encontram pela primeira vez. Após a derrota e destruição de branco, Tozen expressou seu choque e frustração com os eventos, chamando o experimento de um completo fracasso. Acalmando então ele, Aizen disse que os resultados foram, no mínimo, interessantes. E expressou a curiosidade sobre os eventos que desenrolariam a partir dali. Mantendo sempre fiel a sua curiosidade como observador e apenas olhando as coisas de uma distância muito segura, Aizen ficou de olho em Inshin e Masaaki. E por extensão, soube quando o Itigo nasceu. Aprendeu realmente ali a entender a forma de como o Itigo acabou sendo ali o fruto dessa relação. Curioso então, sobre o Itigo ser um caso especial, devido a sua herança mista, Aizen decidiu ajudar o desenvolvimento do personagem para os seus planos. Para este fim, ele tinha Kutikirukia estacionado ali, sendo colocado na cidade de Karakura. Aizen também colocou obstáculos que forçariam o Itigo a ficar mais fortes, Incluindo o Hollow que atacou sua família e o menos grande que apareceu quando o Ryu Ishida usou a isca Hollow. E a gente sabe ali sobre esses contextos relacionados ao mangá E como isso foi levado diretamente nessa construção relacionada ao Aizen. Mas como que isso foi realizado? Como que o Itigo nasceu? Por que que o Isshin decidiu realmente se tornar ali um ser humano? Porque nós observamos a Masaaki ser ferida pelo personagem. E assim, neste ponto, ela acabou ficando à mercê dos poderes do Holland em seu corpo. Para manter então a Masaaki viva, Isshin teria que ficar perto dela para sempre. Onde o Shinigami de Isshin iria se opor ao estado Quincy da personagem. E a parte humana do Isshin iria se opor à parte Holland dela. Porque nós temos ali esses paralelos opostos na qual a personagem e também ali o Isshin teriam realmente para manter-se o equilíbrio. Já que o oposto do Shinigami é o Quincy e o oposto do humano é o Holland. Então teria esse contato, essa construção para ter mais liberdade na forma como os dois personagens iriam se encaixar. Para manter ali a Masaaki viva. Por isso que o Itigo nasceu com os poderes de um Shinigami, Holland Quincy e também com a estrutura humana. E tudo isso culpa, mais uma vez, do Isshin. Tudo realmente levado à criação dessa grande pessoa, desse grande vilão. Na forma como o personagem esteve por trás de todas as coisas, inclusive diretas e indiretamente de Bleach. Assim, indiretamente, o Isshin se tornou responsável pela criação do Itigo. Fazendo com que todo o universo de Bleach e seus planos fossem possíveis. Sem querer ou por querer, mas tudo friamente calculado pelo Isshin, como sempre deve ser. Legenda por Sônia Ruberti